Quem será o campeão? Quem será o campeão? O Piauí está na pista agora, a Betisport vem agora, a Juno Latesto vem aí Em nome de Betisport, meu amor, a melhor casa de aposta do Brasil Juno Latesto, é o Juno Latesto, é o Piauí, é a Betisport que vem Focou aí, bro O Juno Latesto vem pra correr, boy, diz que começava Tá tudo certinho, tá tudo certinho, tá tudo certinho Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá Segunda vez, segunda vez, segunda vez Que bom poder estar com você, meu irmão Que bom poder vir, narrar também, fazer parte desse X1 de vaquejada Alô, você que está em casa, muito obrigado pelo carinho da audiência Estamos aqui no maior X1 de vaquejada da história Vimos a fazer história aqui no Parque BM Porque agora é o Walter Xavier, aposta ganha de vaquejada E aí, os olhares voltados pra pista agora O público para nesse momento, você que está em casa parou nesse momento Walter Xavier, aposta ganha de vaquejada Ele, ele que tem uma história, que tem um currículo aí de títulos E que vem agora, nesse CAD Que vem agora, que vem agora Nesse compromisso, nesse X1 Autorizou o Walter Xavier E aposta ganha de vaquejada Que vem na pista, retorno pra ele Voltando, como está na sequência de Redondo, não tem tempo Volta junto, Latércio No Parque BM, no Parque Biser Marinho, no estado da Paraíba Obrigado a BetSport, obrigado as outras bancas Que trouxeram seus atletas pra dar esse show Pra quem é apaixonado por esse esporte Genuinamente brasileiro, nordestino, que é a nossa vaquejada Quem ganha aí com isso É todos aqueles vaqueiros, público e amantes simpatizantes da vaquejada Pra Jennifer também, vieram, deram um show, um talento aqui na derrubada de Boi Valter Xavier chegando agora Valter Xavier já tá na pista Valter Xavier é aqui A porta ganha de vaquejada que vem na pista nesse momento É o grupo aposta ganha que vem agora Ele vem se apresentando Ele vem na pista Valter Xavier vem na pista nesse momento Alô Fernando, alô Fernanda, meus filhos estão lá Alô meu Tiagão, meu primo, vai Meu Rio Grande do Norte, todo mundo ligado, o mundo inteiro Conectado com nós Agora, vem, vem ele Valter Xavier, vamos lá, vem Valter Xavier É o grupo aposta ganha que vem agora, meu povo Os olhares voltados pra pista agora Os olhares voltados pra pista agora É o momento mais esperado da vaquejada E aí vem ele Passou a volta sensacional Vai com tudo agora, Valter Tá com você pra fazer valer Segunda garoto Com esse resultado Finalizamos A primeira apresentação de cada competidor Segunda chamada de cada competidor Toma a bola, DJ Júnior Lateso já vem agora Júnior Lateso é o nome da fera que vem lá, meu DJ Empresário Vinícius, perto de esporte Teresina Piauí, equipe Lateso Ranchi Vambora, meu filho É o Júnior Lateso que é terapista Duelo do gigante do céu Júnior Lateso que vem É o Piauí, 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 é o Piauí É o Júnior Lateso pra cá, pra cá, pra cá Pra passar o boi? Pra passar o boi Pode não Pra passar o boi Pode deixar o boi Pode tomar a frente do boi não Pode deixar o zero Tá desclassificado o Júnior Lateso Tá desclassificado, tá desclassificado o Júnior Lateso Foi julgado aí pela comissão jogadora Desclassificado Fez história no Aragão Apolo E vem, e vem na pista desse momento Ele vem se apresentando agora, meu povo Os olhares voltados pra pista O Brasil, o mundo inteiro parou neste momento Estamos aqui, no Parque BM Vem, é X1 de vaquejada O maior esporte do Brasil O momento mais esperado por todos aí Vem, ele autorizou, Walter Xavier Uma vez, ele vem na pista desse momento Ele, o Vanderi, ele vai trabalhando, vai controlando agora Walter, vem com tudo agora E aposta, ganha Levanta, meu povo, vem comigo agora Vai com tudo, Walter Xavier Dá na sua mão, solta a potência pra fazer valer, garoto Segura Zero Com este resultado aí, Bruno Branão Duas apresentações pra cada lado Vem, vamos, vai a flor da pele Porque cada boi Cada rodada é uma adrenalina a mais Uma emoção a mais Júnior Latestia já fez valer em duas apresentações Vem na sua terceira apresentação agora É o Piauí É a Teresina É a capitão É o Júnior Latestia Aí vem ele A narja do Piauí É o Júnior Latestia O celular está todo ligado O Brasil parou Pra ver Júnior Latestia Vem na ponta do protetor É que me bate a esporte Aí vem ele Olha o chão Olha o chão Vem o Júnior Latestia Vem o Júnior Latestia É pra fazer valer Segura Valeu boi Valeu boi Três bois válidos pra Júnior Latestia Atenção vem o locutor Eu Atenção meu povo Esse boi pode definir O Valtem não pode errar Não pode errar O Valtem não pode perder Agora o bicho pegou Viu compadre Agora o bicho O Júnior Latestia Vem recebendo aqui O carinho O cumprimento de todos aqui Dos seus fãs De todos que vieram pra torcer Pelo Júnior Latestia E até agora Três bois Ele fez valer Fazer valer Tem que botar mais três Pra empatar A gente aqui O mundo inteiro Parou nesse momento Porque é o momento De muita adrenalina É o momento em que ele vem Uma vez Já saiu virado O Valtem Valtem Xavier Alvinar Redondo Segunda vez Involuntariamente Virou duas vezes Permanece que é redondo A todos que fazem Aí o grupo Aposta ganha A todos que estão envolvidos Aqui nesse evento O Júnior Latestia Agora está diferente Aí vem ele agora É a aposta ganha Que vem É o Valtem Xavier Vem ele Valtem 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 Vem 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 Os olhares Voltados pra pista Agora meu povo Passou a volta Vai com você agora Tá na sua mão Segura Valtem Xavier Valeu 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 Então não no X1 Mas de grandes campeonatos De grandes vaquejados Em primeiro lugar Então tá bonito de ver Muito bem De volta a pista Vem ele Júnior Latestia O Panteta Mas vem a naja Do Piauí Vamos lá Alô meu DJ R10 Alô meu DJ R10 É agora Que o bicho Vai pegar É o boi que pode Dar o título De campeão O boi que dá O boi que pode Dar o título De campeão Ao grande Júnior Latestia A naja do Piauí Vem aí agora Pode ser o campeão Júnior Latestia Júnior Latestia Júnior Latestia Vem o Piauí Júnior Latestia Na ponta do protetor A Betisport Vem com você Vem 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 Segura Zero Sem aproveitamento A vez agora Do Valdex Atenção aí Quatro apresentações Para Júnior Latestia Três Pois válidos E um perdido E aí o jogo Pode inverter E aí tudo pode mudar Parabéns Vem o parou O Brasil O Brasil Todo mundo está com os horários Voltado para a pista Nesse momento É o Valdir Xavier E a porta ganha De o Vaquechata Que vem na pista agora Ao trezor Vem O boi ficou para trás Redonei Volta por dentro Volta por dentro Valdir Só tem ele para completar a sequência É o Valdir Xavier É o Valdir Xavier Que vem na pista Nesse momento É ele que representa A porta ganha É o grupo A porta ganha Que vem na pista Nesse momento É o Valdir Xavier Os olhares Voltados para a pista Meu povo prepare o seu coração Prepare a sua emoção Exército De o Vaquechata É o esporte É a festa Que mais cresce No Nordeste No Brasil Aí vem ele Aí vem Volta o Xavi Tá a porta do protetor Passou a porta Sensacional Vai com tudo Agora tá com você Só dá potência Pra fazer Valeu Olha eu vou aí Valeu Não tem nada Definido ainda Sim O locutor É com você Meu compadre Alô Bruno Brandão Alô Veio Presente a BetSport Que vem agora É teste Pra cardíaco Balão dos grandes Moída aqui de verdade Na X1 Vaquejada Brasil A galera Tá pra invadir a arena O parque O Brasil Parou pra ver Você agora Gino na test Foi irmão Na faixa Que parece O V.I. Locutor Esse boi Do Júnior na test Vale 500 mil reais É Vale meio milhão De reais É a consagração E o troféu do X1 É o Júnior na test É na Júnior no Piauí É o Júnior na test É na Júnior no Piauí O Brasil parou O Brasil parou Pra ver Aí Vem o Júnior na test Agora Podendo ser o grande campeão Podendo ser o grande campeão Vem Pra ser o campeão Segura Valeu boi Valeu boi Valeu boi Valeu boi Valeu boi Valeu boi Repete aí por favor Portanto Sate Sem aproveitamento técnico O boi O cavalo O Júnior na test O animal de esteira Ok? Não tem nada definido. Passaram o rádio agora. Não tem nada definido. Não tem nada definido. Desclassificado pelo bem-estar. Satti, sem aproveitamento técnico. O animal esteira. Não tem nada definido. Coração, prepare a sua emoção. E aí vem ele. Vem, vem. Volta de Xavier. Ele vai trabalhando, vai controlando. Agora vem com você. Passou a volta sensacional. Vai dar sua mão. Solta a potência do braço pra fazer. Valeu! Zero. Sem aproveitar. Com esse resultado, aguardar o julgamento do Boi TV. Boi TV. Volta de Xavier vai com o Boi Recursos Alternativos. Aguardar o julgamento do Boi TV. O Boi de Volta de Xavier foi pra TV e foi zero. Então, Juno Latessa é campeão! Juno Latessa é o grande campeão! Quem quiser entrar na pista, pode entrar! Quem quiser entrar, pode entrar! Quem quiser entrar, pode entrar! Pode vir! Pode vir! Pode vir! Pode vir!